Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom pessoal, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Istanbul Guys E no vídeo de hoje vai estar sendo mais um episódio da nossa série Em Busca das Skins E hoje a gente vai jogar com a skin do Viking, exatamente pessoal Então é isso pessoal, lembrando que se você quer aparecer aqui na minha série, seja membro do canal, tá? Os membros vão poder aparecer aqui na minha série, tá? Mas não basta só ser membro, tem que entrar aqui no grupo do Discord que está no link da descrição, beleza? Então sem mais enrolação aí, bora lá galera Vamos lá então, vamos jogar com a primeira skin do Viking, tá? E galera, eu queria dar uma notícia pra vocês que o Istanbul Guys vai atualizar e com certeza vai sair um novo passe, tá? Então aguardem aí as próximas atualizações, ok? E olha só os caras mano, os caras já começaram a me dar soco, tá? O soco tá muito apelão galera, o soco no ar tá muito apelão, os caras já estão... Os caras já estão ligeiros aqui, tá? Mas é isso pessoal, a notícia aí é que vai sair novo passe no Istanbul Guys e também vai sair Istanbul Guys pra PC, exatamente Então você que quer jogar Istanbul Guys aí no computador mano, fica atento aí porque vai lançar Istanbul Guys pra PC, então é uma notícia muito, muito boa, tá galera? Mano, deixa o like aí, se inscreve no canal se você for novo, ok? O Istanbul Guys tá voltando com tudo, com muitas novidades legais, então mano, vai ser show de bola, tá? Tá lançando muitos torneios, pra você que nunca jogou um torneio no Istanbul Guys, entra lá em torneios e digita um código Vai ter um código lá pra você digitar e você vai colocar o código 1STAMBUL123, exatamente Colocou esse código, vocês vão começar a ver que vai liberar pra você jogar os torneios, certo? E aí Nicolas, como que eu vou conseguir as gemas? Simples galera, vocês podem perceber que os torneios estão dando aí muitas gemas, tá? Tem torneio na Europa, na América do Sul e na América do Norte E pra você ganhar gemas, pessoal, você só precisa fazer uma coisa, você não precisa pagar pra jogar nem nada do tipo Totalmente de graça, e pra você conseguir gemas de graça, você só precisa se registrar no torneio, tá? Pra você se registrar, você tem que olhar o horário que o torneio vai começar Assim que você ver o horário que ele vai começar, você tem que se registrar uma hora antes dele Você vai apertar em Side Up, apertou lá, você vai se registrar uma hora antes, beleza? Enfim galera, aí conseguindo se registrar, vocês vão conseguir ganhar muitas gemas Porque você só precisa de jogar, tá? E também tem torneios de dupla, tem torneios de time Então mano, pra você conseguir ganhar, galera, tá muito legal os torneios, tá? Bem galera, os torneios tá muito top, ó Já conseguimos nos qualificar aqui então, tá? Essa aí é uma dica que eu queria dar pra vocês Pra ajudar vocês aí a conseguir comprar o passe e outras skins Porque esses torneios ajudam muito, tá? Ajudam muito mesmo, mesmo você perdendo, você ganha gemas Tá? Se você ganhar o torneio, você também ganha gemas Então é muito bom E eu recomendo vocês fazer torneio aí na América do Sul Na América do Norte E na Europa, que são os melhores servidores pra fazer, tá? E bom pessoal, essas são as dicas que eu queria dar pra vocês, tá? Ajunta em gemas, se preparem porque vai vir novo passe Vai vir muita coisa legal dentro do jogo Então mano, ajunta em gemas porque o jogo tá demais, beleza? Bora lá então galera, será que empata, mano? Será que tem como empatar nesse mapa aqui então? Eu não sei galera, vamos ver mano Pessoal, eu também queria agradecer por a gente ter chegado aos 11 mil inscritos Muito obrigado, tá? De coração mesmo a cada um que se inscreveu Deixou o like, compartilhou Valeu aí a todos os inscritos do canal E pra comemorar, sábado Sábado agora E pra comemorar, nesse sábado a gente vai fazer live Então mano, não percam, vou fazer live Comemorando com vocês inscritos aqui do canal Jogando ao vivo com vocês, tá? Então mano, fiquem atentos nesse próximo sábado que eu vou fazer live junto com vocês Beleza? É isso então galera, bora ganhar então essa primeira partida aqui Nossa, tá bem disputada Tá? Calma Não Galera, que que é isso mano? Meu Deus cara Nossa, não acredito que eu errei assim Beleza, a Switch jogou muito Parabéns aí pela vitória Né mano, eu achei que ia empatar Mas pelo jeito eles corrigiram esse bug A gente não vai conseguir Bom, pelo menos a gente vai gastar poucas gemas aqui Pra zerar o jogo Curti bastante mano Nossa, esse aqui da barba branca, tá? Não sei que cor fica legal Acho que eu vou deixar a cor normal mesmo Ou a cor branca, tá? Não sei ó Vamos deixar a cor branca mesmo Bom galera, os bugs que o Stambogás fala que corrige São esses bugs de empatar Exatamente Como vocês podem perceber agora Fica mais impossível de empatar dentro do jogo, tá? O mapa do Laser É bem difícil de você conseguir empatar aqui O máximo que você consegue agora no Stambogás É ter 0 restante Tá? Ou seja, não é um empate É... Vamos supor que ninguém ganhou Tá? Mas não é um empate, tá? É praticamente ninguém ganhou Então realmente não tem como empatar Tá? O único bug que tem como acontecer É aquele bug do mapa for flip Beleza? Vamos lá então galera Nossa, esse mapa aqui mano Já tô com medo do soco, hein? Meu Deus mano Pra quem viu o último vídeo Calma Eu tô fazendo umas estratégias loucas Boa mano O cara bateu, hein? O Ninja bateu A gente vai ganhar essa daqui galera GG mano GG demais galera Conseguimos então Ganhar já a segunda partida Muito fácil Muito tranquilo, né? Claro que eu ganhei aqui Mais facilmente Porque o Ninja errou ali, né mano? No Switch GG Porque senão Ia ser só Pancada Beleza? Conseguimos então A segunda Conseguimos a primeira vitória Na segunda partida Bora então Pra terceira galera Ó Pô O que é isso? O louco mano Me fizeram de ping pong Cês viram galera? Não é possível gente Que que é isso mano? Vamos ver Oito jogadores Um ganhador Vamos lá Ó O rei tá jogando bem Tem esse rei azul aí Logo atrás vem o cozinheiro Eita rei O rei vacilou Ixi Foi queimado pela lava Tá o cozinheiro E o leão Cozinheiro é valente Demais mano Olha só Já passou Dando um dash 360 graus Ih Errou aqui também Calma Todo mundo errou Tá desesperado Pera Acertou Opa O leão Deu uma mitadinha ali Ele já tá confiante Eita E parece que O cozinheiro vai ganhar Boa mano Eita Nossa Ousado hein Quem ganhou foi o SX Alonso Mano Parabéns aí mano Jogou muito Caraca hein Mano Parabéns pela E aí galera Conseguimos então ganhar A segunda coroa Tá mano Muito bom Muito bom mesmo Na moral galera É muito top Conseguimos já A segunda coroa Em breve galera Eu vou fazer highlights Em breve aí Eu vou fazer um vídeo Chegando as Três mil coroas Então Aguardem aqui no canal Beleza É isso então pessoal Não Não O que que esse rei Tá fazendo O que que é isso O Não acredito Que esse rei Fez isso mano Mano Mas Pra que isso galera Nossa mano Não é possível Não Não Aí não pode mano O cara Ele se eliminou Junto comigo mano Meu Deus do céu Cara Aí Ixi Switch O Switch Não vai ganhar não Tem três pessoas Na frente dele Ele vai ser atingido Foi atingido Calma aí Que ele ainda Tem chance Nossa Mas Três pessoas Erraram muito feio Ó O cozinheiro Não errou Mas ele foi Pelo caminho Bem ruim Ó O Switch Já tá Tentando ganhar A partida Tentou pegar Um boostzinho Ali Subiu Graus Então Vai esperar a bola Passar Vai ter chance De perder Calma aí Ih Tomou um soco Ixi Nossa Quem ganhou Foi o Gamer Droid 1K mano Parabéns O cara Beleza Mas beleza Pessoal Vamos ver Qual vai ser A próxima skin Do próximo episódio Beleza Então vamos lá Opa Skin do Arqueiro Hein galera Então Skin do próximo episódio É do Arqueiro Tá Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Das notificações Pra não perderem mais o vídeo Obrigado pra que assistiu Até aqui Um abraço a todos E ativar o sininho 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 E ativar o sininho